Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Peço ao vereador Cleibe, por gentileza, faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 90 A eternidade de Deus e a brevidade da vida do homem. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou tivesses formados a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens, porque mil anos aos Teus olhos são como um dia de ontem que passou, e como uma vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono de manhã, são como uma erva que cresce, de manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, somos conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, à luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. Essas são palavras de salvação. Obrigado, vereador Cleide. Pediria a Vossa Excelência, por gentileza, que pudesse fazer a leitura da ata da sessão anterior. As 9 horas e 30 minutos do dia 8 de fevereiro de 2022, no plenário, o vereador Trajano Guimarães teve início a quarta sessão ordinária do segundo ano da 19ª legislatura presidida pelo vereador Clécio Alves, que a declarou aberta, sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador Anselmo Pereira para ler um trecho bíblico e, em seguida, o designou para ler a ata da sessão anterior, que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo presidente de acordo com o que determina o parágrafo 2 do artigo 67 do regime interno, sendo assinada pelos vereadores Clécio Alves, presidente, exercício, Anselmo Pereira, primeiro secretário, Isaías Ribeiro, segundo secretário, exercício. Não houve expediente a ser lido. Às 9h40 minutos, o senhor presidente passou para o pequeno expediente, utilizando a tribuna o vereador Mauro Rubem. Apresentaram matérias os seguintes vereadores. Pastor Wills, requerimentos endereçados à CEINFRA. Ronilson Reis, requerimentos encabeçados à Prefeitura, solicitando informações sobre ITU e IPTU. Gabriela Rodarte, requerimento endereçado ao plenário, solicitando a abertura de processo de impeachment em desfavor do senhor prefeito de Goiânia, Rogério Cruz Oliveira, de Goiânia, Rogério Oliveira da Cruz. Thiago Guiotti, requerimentos endereçados à Comurgo e CEINFRA. Cleio Moraes, requerimentos endereçados à presidência da Carta, solicitando a sessão especial para homenagear homens de alto valor e mulheres de alto valor. Luília, veloz, requerimentos endereçados à Comurgo, CEINFRA, SME, e ao prefeito, retorno de horas extras para os funcionários da área de saúde desse município. Autorizar, auxiliar de atividades educativas para os alunos com deficiência nas instituições escolares mencionadas no requerimento. informações necessárias para elucidar os reais motivos aos quais os moradores da Avenida Center, no número 1247, quadro 46, lote 1, residencial Centerville, supermercado Andorinha. De não estar recolhendo lixo no local, elaborar um projeto de estacionamento em torno da Praça Santa Terezinha, no setor Vila Maria Dilce. Implantar redutores de velocidade em torno da Praça Santa Terezinha, localizada na Vila Maria Dilce. A Ava Santiago, projeto de decreto legislativo, que concede o título de cidadã goianiense, à senhora Gabriela Marques Rosa. Handmann. Requerimentos endereçados à CEINFRA e SME, Bruno Diniz. Requerimentos endereçados à Prefeitura de Goiânia e ao presidente da Câmara, inclusão do nome do vereador, em homenagens de honra ao mérito, que serão realizados pela Câmara Municipal de Goiânia. Santama Gomes, projeto de lei, que institui o calendário oficial de eventos de Goiânia, data comemorativa de aniversário do bairro Vila Mutirão I2, e homenagem ao reconhecimento mundial do fundador Iris Zende. Os vereadores pastor Wilson Edgar, careca solicitaram registros como presenças honrosas às visitas dos senhores Edilson Dário, da Borracharia Cleitinho, Montanha e Eleomar, líderes comunitários da região noroeste. Vento parcial ao autógrafo de lei nº 127, 2021, oriundo do projeto de lei nº 78, 2021, do vereador Mauro Rubem. Foi aprovado pedido de visas ao vereador Anselmo Pereira, projeto de lei nº 188, 2020, de autoria do vereador Tiago Guilhote. Projeto de lei nº 207, 2021, de autoria do vereador Ava Santiago. Projeto de lei nº 219, 2021, de autoria do vereador Joãozinho Guimarães, que denomina Praça Sueli Nunes Camargo, a praça nominada, situada na confluência da rua 102 paralela com a rua 2 e rua 4 da unidade 101 do Parque Ateneu. Projeto de lei nº 341, 2021, de autoria do vereador Sebastião Peixoto, que fica autorizado a fixar em local visível placas de hospitais clínicas e rede privada, indicando a proibição de exigência de cheques, calção para possibilitar o atendimento de doenças em situação de urgência e emergência. Projeto de lei nº 356, 2021, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que institui o dia da calistenia e da outras providências, com o parecer da Comissão de Constituição de Justiça e Redação pela aprovação. Foram aprovados os requerimentos 2029, 2022, do vereador Henrique Alves, 2039, 2058, 2022, do vereador Thiago Guilhotti, 2061, 2022, do vereador Paulo Henrique, 2062 a 2086, 2022, do vereador Anselmo Pereira. Foram aprovados 34 requerimentos de plano pelo senhor presidente, de acordo com o que determina alinhado o artigo 82 do regimento interno. Foram enviados à diretoria legislativa 11 requerimentos para serem inseridos na pauta. Às 10h13, o presidente, em exercício vereador Clécio Alves, encerrou a presente sessão e convocou outra para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, lavrarei esta que lida e ateada conforme será assinada pelos membros da mesa. Está lida a ata, presidente. Obrigado, vereador. Senhor, algum vereador deseja pedir retificação e impugnação da ata que acaba de ser lida, não havendo, eu a declaro aprovada. Apresentação de matérias, senhores vereadores. Presidente, apresentação de matérias. Vereador Anselmo, apresentação de matérias. Estamos apresentando dois projetos de lei e um requerimento especial ao prefeito de Goiânia e ao secretário da SMM, solicitando que seja instalado em Goiânia a escola municipal de trânsito, considerando que já há estudo para isso e, ao mesmo tempo, há um processo tramitando na Prefeitura Municipal de Goiânia, inclusive com área determinada, para que a mobilidade da cidade seja a melhor possível e, inclusive, instruir as futuras gerações da cidade a entenderem da importância do trânsito nos grandes centros desenvolvidos. Comento destinado à apresentação de matérias. Senhores vereadores, vereador William Veloso, pela ordem. Bom dia, senhor presidente, demais pares, vereadoras, vereadoras, servidores da casa. Deixar registrado, nós estamos protocolizando agora 24 requerimentos oriundos de solicitações da comunidade destinados a Comurg, SEINFRA, AMA, Secretaria de Mobilidade, Secretaria Municipal da Saúde e todos como satisfação do nosso mandato para os goianienses em geral. E fazendo votos aí que, logo, logo, todos os secretários estarão empenhados aí, e, como sempre, em executar os mesmos pedidos. Muito obrigado, presidente. Bom dia. Obrigado, vereador. A presidência informa aos senhores vereadores da ausência do ilustre vereador Pedro Azulão Júnior, que testou positivo para a Covid-19. Em função disso, ele não está presente na sessão. E a presidência, e tenho certeza que todos os senhores vereadores, desejo ao vereador Pedro Azulão Júnior rápida recuperação, restabelecimento da sua saúde e que, com certeza, isso acontecerá com as bênçãos de Deus. Portanto, justifico esse motivo pela ausência hoje do nosso querido vereador Azulinho, que, em breve, muito em breve, estará conosco novamente. Vereador Jefferson Abel, em seguida, vereador Henrique Alves. Presidente, bom dia. Bom dia, novos pares, todos que nos acompanham aí pelo YouTube, redes sociais. Apresentei alguns requerimentos devidamente formalizados. Ali para a região do Tetiá, Pompeia, São Judas, Vila Maria Rosa, Shangri-La, Orlando de Moraes, Alice Barbosa, Morada do IP, Nossa Morada, e também Chagra Samambaias. Requerimentos esses que pedem poda, limpeza, tampa buraco, enfim, de uma forma geral. E, de uma certa forma, também já quero agradecer, presidente, que ali as magas já estão fazendo as limpezas ali da região através do ofício que nós solicitamos a Comurgue. Então, quero aqui dizer a toda a comunidade ali da região que temos trabalhado de outurnamente para manter a região limpa e também trazendo benfeitorias para a população que tanto merece. Obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Henrique Alves, pela ordem. Em seguida, a vereadora Lucila do Recanto. Bom dia, presidente Clécio. Bom dia, demais pares desta casa. Apenas para registrar a apresentação de diversos requerimentos devidamente formalizados, direcionados principalmente para os bairros da região oeste e noroeste dessa capital para algumas situações que realmente estão tirando o sono de muita gente. O próprio tapa-buracos também. Pedir para a CENFRA um reforço nas equipes desse serviço em razão das chuvas que nós estamos enfrentando aqui na capital. E também a Secretaria de Saúde que reforce a atuação dos agentes de combate à endemia pelos altos casos que nós estamos vivenciando de dengue e do mosquito Aedes aegypti aqui na cidade de Goiânia. Presidente, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vereadora Lucila do Recanto, pela ordem. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Eu queria aqui registrar uma visita muito honrosa e com muito carinho da nossa vereadora de Aparecida, Camila Rosa. Eu queria que todos dessem bem-vindo a ela, né? E dizer para ela da nossa alegria. E hoje ela vai ser homenageada aqui. Então eu queria falar que ela está aqui presente, na nossa Casa de Leis. Seja muito bem-vinda, vereadora Camila Rosa, que seja registrada como Visita Honrosa na sessão de hoje. E levo o nosso abraço aos vereadores e vereadoras daquela co-irmã de Goiânia, importantíssima cidade Aparecida de Goiânia. Seja muito bem-vinda. Vereador Rafael da Saúde, pela ordem. Bom dia, presidente, aos vereadores, à imprensa. Presidente, eu estou fazendo um requerimento, solicitando mais uma vez uma intervenção da CEINFRA ali na Avenida Vinícius de Moraes, no Vera Cruz 2. Inclusive, é da sua região, presidente. Preço um apoio do senhor para a gente cobrar em conjunto. Ali naquela chuva de ontem, a Avenida Vinícius de Moraes praticamente inunda. Tem uma senhora lá que a gente tem pedido lá essa intervenção da ampliação da rede pluvial ali. Desde o mês 6 de 2021 até o momento, a CEINFRA não tomou atitude, pelo menos para amenizar aquela situação. Então, ali está na iminência de acontecer uma tragédia naquelas casas, naquela rua, porque praticamente o setor inteiro a água declina para aquela rua e, infelizmente, está em uma situação caótica. Então, a gente está fazendo um novo requerimento, solicitando prioridade nessas áreas de inundação, porque com essas chuvas está um risco muito grande de acontecer uma tragédia. Então, a gente pede o apoio da casa na cobrança dessa solução o mais rápido possível. Obrigado. Qual que é a rua, vereador? De qual bairro? Só para o vereador, Rafael. Lá é a Avenida Vinícius de Moraes, presidente. Lá no Vera Cruz 2. Muito bem. Vereador Anderson Salles Bocão, pela ordem. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Goiânia. Bom dia, Novos Pares. Senhor presidente, ontem tive reunido com a equipe do governador Ronaldo Caiado e pedi para que ele pudesse olhar com carinho a questão da data base dos servidores do Estado. E, de igual forma, com o vereador aqui da cidade de Goiânia, do município da cidade de Goiânia, quero solicitar também que o prefeito Rogério Cruz possa estar enviando a data base também aos servidores municipais, porque são o direito deles. Então, falo aqui dos servidores públicos. E, assim como eu estou cobrando no Estado, quero cobrar também do município para fazer essa justiça, para que esses servidores sejam contemplados nos seus direitos. também apresento vários requerimentos devidamente formalizados. Uns estavam em buracos para a região leste, principalmente Vale do Araguaia, Jardim e Califórnia, Arona 1, 2, 3, Novo Mundo, Riviera e Bairros Adjacentes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereador Joãozinho Guimarães, pela ordem. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, estou apresentando aqui alguns requerimentos devidamente formalizados, mas quero destacar três. Solicitando a operação de tapa-buraco, no residencial Ville de France, no residencial Arco Verde e também no Parque Ateneu, nosso maior conjunto habitacional da América Latina. Está tendo muito buraco, faz dia que solicitasse a infra, a operação de tapa-buraco lá, mas parece que esqueceram de fazer essa operação de tapa-buraco no Parque Ateneu. E eu quero que eles possam tomar providência com urgência. A comunidade está me cobrando e eu tenho que cobrar de quem tem direito de fazer esse serviço. Também, senhor presidente, eu preciso dar um requerimento solicitando essa infra que troque a tubulação da água por vial, da viela SC10B, no Parque Santa Cruz. Estar agregando as casas tudo daquela região. Por fato de quê? Só apenas da troca da tubulação. E eles estão colocando dificuldade em trocar essa tubulação. Mas não vêem a dificuldade que a comunidade está passando com as casas que estão alagando. E todo dia que chove, as casas daquela região da viela SC10B, no Parque Santa Cruz, estão alagando tudo. Então, preciso que o nosso secretário dessa infra tome da vida providência e faça a troca dessa tubulação dessa viela SC10B, no Parque Santa Cruz. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Momento ainda é destinado à apresentação de matérias. Algum vereador ainda deseja? Senhores vereadores, apresentar matérias? Não havendo. Pequeno expediente. vereador Mauro Rubio, em 10 minutos, com direito à parte. Senhor presidente, vereador Clécio Alves, senhoras vereadoras, senhores vereadores, vereadora Camila Rosa, que aqui está, cumprimentá-la também por estar na casa. Senhor presidente, eu tenho três assuntos para tratar. Eu gostaria de ser bem breve nas questões levantadas. A primeira delas é passar o relato diário que nós estamos fazendo para corrigir essa situação inaceitável do IPTU abusivo, do Código Tributário, que é uma vergonha para a cidade. Eu falei agora há pouco ali na CCJ. Eu sou um vereador que quero que melhore a cidade. Eu sou um socialista cristão. Portanto, eu quero melhorar a cidade. Quero melhorar a cidade. E aí, com isso, senhoras e senhores, eu quero aqui dizer para vocês que as coisas não estão resolvidas. Essa maneira que o prefeito fez de bagunçar o IPTU no global e tentar resolver indo na casa de um ou de outro, isso não vai dar certo. Então, eu quero dizer para todos e todas aqui que eu tenho um relato para fazer da nossa intervenção sobre esse assunto ontem no Ministério Público. Mas, antes disso, eu quero passar uma parte à nova vereadora Gabriela Rodar, que também votou contra esse projeto. Muito obrigada pela parte. Vereador, não é nenhuma novidade para essa casa que nós somos oposição. O senhor é do PT, eu defendo o governo federal, mas quando é para defender o povo, a dignidade do ser humano, nós estamos lutando pela dignidade das pessoas. Não é possível que alguém concorde com o aumento de imposto quando as pessoas estão passando tanta necessidade. Então, eu quero registrar aqui mais uma vez, e quando eu puder lembrar, eu vou lembrar. Prefeito Rogério Cruz é o responsável pelo IPTU mais caro do Brasil. E também, o nosso Ronaldo Caiado, governador, é o responsável pelo ICMS mais caro do Brasil. Então, conte comigo nessa luta. Não é uma luta de ideologia, mas sim justiça social para a nossa cidade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. A ideologia que presta é aquela que resolve a vida do povo, né? É essa que eu pratico, tanto como socialista, como cristão. Essa é a minha atitude. E aí, senhoras e senhores, sobre o IPTU, senhores vereadores e vereadoras, ontem estive reunido com o Procurador-Geral do Estado, o senhor Ailton Weck, conversando com ele porque o Ministério Público precisa pronunciar na ação direta de inconstitucionalidade para poder fazer com que a correção desse absurdo seja feita. E é preciso fazer, senhoras e senhores, de maneira global. nós não podemos ficar em arremedos. Por quê? Vereadores e vereadoras, a população, diferentemente do que se fala, a população é honesta, ela paga o imposto, mesmo contrariada, a grande maioria vai pagar. E nós precisamos resolver isso antes porque nós estamos vendo quem vai pagar mais, dificilmente, vai ter o seu dinheiro restituído. Então, e solicitei uma intervenção, vereadores, vereadora, vereador Clécio, solicitei que nós criemos aí um espaço de diálogo com a Prefeitura no tamanho do problema. E o problema não é pequeno. Eu sou um vereador que vocês não vão me ver fazendo esperneio ou jogando lama nessa casa. Claro que eu vou defender sempre a minha posição, mas agora, do tamanho do problema que está, é preciso a gente conversar global. Eu alerto a todas e todos aqui que essa questão do IPTU não pode ser da linha que aqueles que estão lá na Câmara, que fizeram, aliás, na Prefeitura, que fizeram essa lambança, querem resolver. Não vai ser por aí. Essa situação não se resolve. E aí eu quero reforçar, é hoje o movimento SOS Goiânia vai fazer mais um protesto, vai concentrar na Polícia Federal às 16 horas, às 4 horas da tarde e fazer um giro pela cidade. Mas a gente precisa achar uma alternativa. Nós precisamos trazer a Prefeitura, ela tem que se abrir. O prefeito falou que errou, então tem que corrigir o erro. e para corrigir o erro ele tem que ouvir, ele tem que ver as críticas, tem que sentir o drama, não só do IPTU, do ITU, das taxas de licenciamento que foram abusivas, abusivas. Então fica aqui o primeiro assunto que eu queria tratar. Segundo, senhoras e senhores, desrespeito a outra violência que a Prefeitura está fazendo que é justamente contra o servidor público. O vereador Anderson Bocão falou agora há pouco. data base. Prefeito não pode fazer isso. Prefeito está fazendo uma ação contra milhares de servidores, atrapalhando a economia do município. Porque quando essa data base que já são 10, 10,3% e em maio agora vai ser mais 11, nós vamos ter 20% de defasagem salarial. Considerando ainda quem é servidor público aqui sabe que eu vou falar, considerando ainda que quinquênios não estão sendo pagos, tem progressões para aquelas categorias que tem plano de carreira, ou seja, é um prejuízo o vereador Anselmo, muito alto, muito alto. Isso não é bom, a Prefeitura não pode fazer isso. Ontem, o Sinti Saúde fez protesto, seguindo a agenda lá na charca do governador, hoje está no Cais Amendoeiras e amanhã, senhor presidente, conforme combinamos a semana passada, vai estar aqui na Câmara e nós vamos ter a participação do Sinti Saúde na Tribuna Popular, porque precisa ouvir, a população precisa saber que quem cuida da cidade também precisa ser cuidado, não é possível a inflação tão alta como essa, as pessoas ficarem ainda com o salário tão defasado, lembrando que 70% dos nossos servidores da Prefeitura ganham até dois salários mínimos, dois e meio, a grande maioria ganha muito pouco, muito pouco. E por último, senhoras e senhores, não, e para mim o mais importante, o mais importante, eu quero aqui de público declarar, né, a minha repulsa à atitude do presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia que fez as agressões, os ataques à vereadora que foi realmente agredida, que aqui está Camila Rosa, que nós queremos aqui dizer que esse é um problema, não dela, é um problema nosso, dos homens, é um problema nosso, são os homens que violentam e maltratam as mulheres e matam, então esse assunto não pode ser somente dos coletivos femininos, não pode ser só do Conselho Estadual da Mulher, não pode ser somente entre as amigas, antes de tudo é um problema que nós homens precisamos encarar e constituímos aqui no dia 6 de dezembro do ano passado um coletivo de homens pelo fim da violência contra a mulher e aí tem homens de todas, várias instituições, classes sociais e nós vereadora vamos pronunciar publicamente o nosso desagravo a essa atitude e quero conclamar essa casa conclamar essa casa a entrar na fileira pelo fim da violência contra as mulheres eu tenho certeza que todos os colegas aqui sobretudo as mulheres é óbvio não concordam com essa pauta selvagem não concordam com esse comportamento primitivo primitivo que ainda prospera na nossa cidade nós precisamos fazer combate a isso a sociedade brasileira não concorda mais de conviver com tamanha brutalidade os indicadores de feminicídio e aí o que é mais grave para nós nós estamos vendo jovens jovens também já agredindo as suas companheiras batendo humilhando e muitas vezes provocando feminicídio isso prova que a violência contra as mulheres está se reproduzindo e ainda vai mais um tempo por isso precisamos estar unidos e vou apresentar aqui essa posicionamento do nosso coletivo e apresentarei também e aí com a assinatura daqueles vereadores e vereadoras que queiram assinar um requerimento dessa casa em desagravo a atitude deste homem que foi violento ainda por cima de uma representante dignamente eleita que estava lá representando o povo e não teve o mesmo tratamento se talvez fosse homem com certeza não traria tratado como foi então fica aqui o nosso apoio a vereadora fica aqui a nossa repulsa a essa atitude de violência contra as mulheres em qualquer instância nós queremos corrigir quando a situação começa muito obrigado senhor presidente vereador novandir dez minutos com direito a parte próximo inscrito bom dia senhor presidente bom dia nobres pares bom dia a todos que nos assistem pela tv câmara e também pela internet senhor presidente a minha vida a essa tribuna aqui é para dizer mais uma vez que eu não votei projeto de lei de aumento de ptu e itu eu não votei projeto de lei de aumento de ptu e itu eu votei no projeto de lei de reforma do código tributário ou seja o novo código tributário onde esse novo código tributário iria contemplar é para contemplar aproximadamente 50 mil imóveis em goiânia de famílias carentes e é para contemplar aproximadamente 300 mil imóveis em goiânia em redução do valor do iptu então o projeto de lei que eu votei foi esse eu não votei projeto de lei de aumento de iptu em 2019 nessa casa de lei eu votei projeto de lei que se tratava de aumento de iptu e itu em 2019 votei contra o aumento de iptu e itu não voto aumento de iptu e itu então ficou provado que em 2019 o meu voto foi dessa forma contrário ao aumento de iptu e itu então eu quero deixar isso muito bem claro aqui que fique registrado porque infelizmente estão distorcendo as coisas mentindo muito fazendo fake news que está prejudicando também a nossa cidade tive vendo algumas faixas que colocaram na nossa cidade principalmente em um condomínio se não me engano o melhor condomínio da capital onde fala que o vereador sargento novandia é traidor do povo onde tem mansões que vale 20 milhões 20 milhões uma mansão naquele local onde era classificada doutor Jean por zona fiscal ou seja lá era como se você andasse numa Ferrari e pagasse o ipva de um fosca e aquele coitadinho que mora lá no bairro sem asfalto sem galerias pluviais sem esgoto pagava um valor altíssimo quero até citar aqui a região onde eu moro doutor Jean lá quem mora no bairro chamado Vale dos Sonhos e Elisene de Santana o IPTU lá chegou a 1.700 reais um barraquinho uma casinha muito humilde eu moro no imóvel na região do Jardim Guanabara que vale cinco vezes mais o valor daquele imóvel lá no bairro periférico lá eles pagam 1.500 1.700 1.300 e eu pago 200 e poucos reais isso é justo é claro que não é justo e sem dizer que a gente luta por todos nós junto com os síndicos dos condomínios em Goiânia tivemos reunião com o secretário de governo com o secretário de finanças onde colocou um limitador de 45% e o projeto que nós votamos foi dessa forma ele não está sendo aplicado dessa forma então o que está fazendo é uma covardia para com todos nós vereadores para com todo cidadão goianiense que está tomando um prejuízo muito grande na maneira que está sendo aplicada esse novo Código Tributário mas nós vamos continuar reunindo os vereadores aqui e lutar para reverter essa situação isso não pode ficar dessa maneira de jeito nenhum não podemos aceitar isso de forma nenhuma e tem situação e tem maneiras de reverter então nós vamos trabalhar muito mais muito por isso agora para estar finalizando a minha fala eu gostaria de falar a respeito de política e politicagem o que é que é política? eu vim aqui nessa tribuna e assumi que votei num projeto de lei que diz o valor do IPTU para o exercício de 2022 não poderá passar de 45% ou seja tem lugares que está chegando a mil por cento o aumento então o projeto de lei diz uma coisa e a Secretaria de Finanças está fazendo outra e aí agora tem um ditado também que ele é muito correto depois que a onça está morta todo mundo quer dar leite para a onça todo mundo chega perto da onça depois que ela está morta quando esse projeto de lei estava nessa casa de lei não teve nenhuma parte do judiciário que veio aqui apontar falhas dizer para o vereador sargento no vandinho que estava errado não teve nenhum vereador de esquerda e nem vereador de oposição que chegou aqui e falou que não poderia ser dessa forma mas hoje felizmente deu certo para eles agora é hora de fazer politicagem eu não vi um vereador dessa casa de lei e não vi em uma reunião ninguém se posicionar dizendo esse projeto de lei contempla 50 mil imóveis em Goiânia eu não vi um vereador dizer esse projeto de lei irá reduzir o valor do IPTU e ITU em Goiânia e mais de 300 mil imóveis ora é muito fácil você chegar lá e fazer a politicagem suja aumento de mil por cento que absurdo 500% 400% qual o vereador aqui dessa casa de lei que votou em projeto de lei para aumentar esse absurdo onde tem isso nesse novo código tributário então observe o código tributário vai lá e faça sua política mas faça a política limpa fala pessoal o erro está lá na secretaria de finanças da forma de aplicar não fica só tirando pedra e criticando quem trabalha não porque isso é covardia vocês nunca vão ver o vereador sargento no van de fazer desse jeito porque dessa forma vocês estão enganando o cidadão goianiense a partir do momento que vocês não falam que está aqui no projeto de lei 45% o cara que teve mil por cento de aumento e vocês põem na conta do vereador que votou nesse novo contributário isso é politicagem isso é sujeira isso é falta de caráter respeito os vereadores coloca o que realmente aconteceu o projeto está sendo aplicado de maneira equivocada ninguém votou em projeto de lei aqui para prejudicar a sociedade e nós sabemos que tem vereador aqui que vive na favela falando daqueles pobres coitados que passam fome e necessidade aí está lá com o IPTU mais caro do que quem mora em condomínio chega lá naquela favela e fala para o pessoal os vereadores voltou para contemplar vocês que vocês sofriam injustiça social tem gente que mora em condomínio e paga 200 e pouco de IPTU vocês moram nesse bairro aqui com zero zero de infraestrutura e vocês pagam 1.500 por quê? fale a verdade pare de enganar o povo para de ser covarde tem membro até do justiciário interferindo nisso tem deputado que nunca trouxe nada para o estado de Goiás que não dá conta de ser deputado e agora aproveita essa fase negativa dessa casa de lei para fazer politicagem deputado vai cuidar do estado de Goiás se o senhor não dá conta de ser deputado pede para sair e vem candidatar para a eleição de vereador o senhor não dá conta de ser deputado o senhor nunca trouxe nada para o estado de Goiás nunca melhorou nada na nossa situação só sabe fazer oposição suja e covarde e agora fica aí olha aqui para vocês ver que absurdo subindo em cima de trio elétrico enganando o povo goianiense toma vergonha na cara para de mentir pelo menos no seu discurso deputado fale o que está acontecendo de que forma que é o projeto de lei fala que ele está sendo aplicado de maneira errada e está sendo corrigido através das brigas desses vereadores aqui que está batendo lá na porta do prefeito do secretário de governo para reverter essa situação que ela realmente ela é covarde ela é maldosa mas mais maldosa ainda é o vereador que é membro dessa casa de lei fazer discurso e falar mal do colega e mentindo não levando a verdade para a sociedade hoje é o momento de fazer a politicagem é o momento de enganar o povo e tem muita gente aqui enganando o povo que se candidatar a senador da república deve ganhar a eleição e é por isso que nós sofremos tanto por isso que nós passamos o que nós passamos no nosso país a politicagem suja a inverdade a mentira a falta de compromisso com o povo que nos elegeu agora eu tenho um entendimento aqui para finalizar se o projeto de lei prejudica milionários milionários do Alphaville se o projeto de lei prejudica o morador do bairro periférico que no caso a minha região tem muitos prejudica todo mundo porque não revogar esse novo código tributário a saída é essa não tem outra maneira nenhum cidadão goianês está feliz ontem eu recebi uma ligação de um cara bravo vereador como é que você aumenta o IPTU como é que você faz um negócio desse quanto que era seu IPTU o ano passado ele foi 580 quanto que foi esse ano não sei ainda não me dá o número dele fui lá pesquisar 470 o IPTU reduziu você estava me esculachando agora o IPTU reduziu o cidadão o vereador mas eu não sabia não mas o que está acontecendo é o o cara escuta falar mal vai todo mundo no mesmo sentido então dessa forma é covarde e cruel vamos lutar para reverter esse novo código tributário vamos lutar para revogar e dar uma resposta para o cidadão goianiense muito obrigado senhor presidente vereadora Lucila do recanto 10 minutos com direito à parte questão de ordem vereador Mauro Rubem senhor presidente eu quero apresentar o requerimento para fazer uma audiência pública sobre IMAS e pedir o tempo da liderança partidária para a gente poder dialogar e conversar melhor sobre o IPTU nessa casa senhor presidente muito obrigado é na sua frente está inscrito o vereador Anderson Bocão e o vereador Leandro Sena só para que Vossa Excelência fique ciente vereadora Lucila 10 minutos com direito à parte última inscrita do pequeno expediente como é que liga isso está ligado bom dia a todos bom dia presidente bom dia a essa casa de lei a todos que nos assistem pela TV Câmara nesta manhã eu estou aqui para homenagear uma amiga guerreira parceira linda e que mora no meu coração a vereadora Camila Rosa levanta aí amiga eu estou aqui hoje Camila como primeiramente como mulher né como pessoa mas também como parlamentar só travo o tempo da vereadora um minuto convidar a Ilúcia vereadora para fazer parte aqui da mesa até a vereadora fazer a sua homenagem vereadora Camila Rosa pode vir aqui amiga faça parte com a mesa aqui vem aqui junte-se a nós você merece ela é bonita né gente receba aí o nosso carinho viu aí pode sentar ali amiga então semana passada a vereadora Camila Rosa ela foi vítima de violência política de gênero contra a mulher como todos sabem eu também já fui vítima né já passei por essa triste situação de ser agredida em uma tribuna por um parlamentar né um deputado que não gostando muito das minhas atitudes embora estivessem corretas me agrediu me ameaçou com um tiro na cara e semana passada a vereadora Camila também foi agredida de que forma ela foi banida do seu direito de falar na sua tribuna que é legalmente dela porque ela foi eleita para defender aquilo que ela acredita né na causa das mulheres nós mulheres e essa agressão nós não podemos permitir de forma nenhuma não é porque nós somos mulheres ou é mulher ou é homem porque nós temos direitos e esses direitos eles tem que ser resguardados primeiramente dentro da casa de leis nós não podemos permitir que esta violência que esses maus tratos contra nós mulheres possam continuar porque nós não podemos defender as nossas ideias eu sou da causa animal e eu defendo com unhas e dentes mas eu também sou mulher e ontem eu estava pensando muito nisso vereadora Anselmo eu sou uma pessoa que gosto muito de ler e na minha infância eu li uma frase não me lembro de quem porque eu não tenho memória eu já estou com 47 anos diz que o ser humano ele nasce livre mas por toda sua vida ele se encontra em grades e eu pensei nós mulheres nascemos livres sabia mas crescemos pode falar vereador vereadora eu não duvido da sensibilidade de vossa excelência nem um minuto é é biológico qualquer ser humano que chega numa casa se o cachorro aproximar saltar em você contornar o rabo sobre suas pernas você é gente boa eu imagino vossa excelência que cuida de milhares de cachorros cuida eu tinha certeza que vossa excelência traria essa bandeira da causa feminina também aqui para a câmara essa ilustre vereadora eu tive o prazer de encontrar com ela no parque tromboiano na comemoração na entrega do meu títio cidadania em bela vista é uma mulher do seu tempo como a senhora é uma mulher do seu tempo então eu vou continuar lhe ouvindo porque quem fala melhor de mulher é mulher cabe a nós só ter uma coisa respeito o resto quem fala bem de mulher é mulher por isso que eu quero continuar ouvindo vossa excelência obrigada como eu estava falando né eu fiz eu pensei muito a respeito disso nós nascemos livres mas a mulher também ela se encontra em grades o que significa isso a medida que nós vamos crescendo é nos colocar tantos dogmas tantos preconceitos tantas limitações a nossa cultura ela nos impede muito de ir a gente tem aquela coisa assim a mulher foi criada para casar para ser boa para ser mãe para cuidar da família enquanto o homem provedor vai para a rua e durante séculos nós realmente ficamos quietas em casa sem poder ir além e hoje nós temos que perceber que nós mulheres nós temos que ir além nós não temos que ficar só na nossa cozinha na nossa casa cuidando de filhos embora que eu acho que a maternidade é a melhor coisa do mundo para uma mulher mas nós podemos muito mais eu vereadora Camila eu pude muito mais eu fui uma mulher simples que tem uma causa muito triste muito solitária e uma mulher e eu passei eu ultrapassei os muros do meu abrigo eu me senti sim capaz de fazer a diferença não só lá onde eu vivia mas depois dela e por isso que eu estou aqui hoje eu confiei que eu poderia ser sim uma excelente vereadora autêntica que luta e que acredita e que eu não precisava ficar só no meu mundo eu poderia repassar pela frente e o que aquele presidente daquela casa de leis de Aparecida fez com a senhora é inaceitável ele simplesmente colocou uma grade diante da senhora quando ele te subestimou a não dar continuidade no seu trabalho naquilo que a senhora defendia ele menosprezou isso não pode a gente não pode ser menosprezada e nós não podemos nos deixar ser menosprezada hipótese nenhuma se ele tomou o microfone se ele calou a sua voz grita não se rebaixa isso a senhora tem seus direitos a senhora não chegou lá à toa a senhora é uma guerreira a senhora fala que é filha da feira a mulher do povo a senhora teve a confiança do povo assim como ele teve então cabe a ele respeitá-la porque a senhora tem todo o direito de lutar pelo que acredita entendeu aqui nessa casa nós temos excelentes vereadoras tem a Gabriela vereadora Gabriela que embora eu não concordo muito com ela mas eu respeito muito e admiro porque ela luta fielmente pelo que ela acredita e merece respeito não é só porque eu não concordo que eu não tenho que desrespeitá-la então assim eu queria te entregar todo o meu apoio meu carinho não só o meu como essa casa de leis e eu queria aproveitar esse momento que a senhora sofreu isso e eu sofri mas eu não abaixei a cabeça eu me tornei melhor eu descobri que eu podia então ir muito mais além e eu vou muito mais além porque quanto mais me bate mais eu percebo que eu tenho capacidade para correr e correr para o alvo eu quando eu fui candidata a vereadora eu fui muito perseguida muito subjugada e muito maltratada inclusive pelo ex-vereador da casa que me subestimou disse que eu era a rainha das vaquinhas e eu adoro vaca e eu caladinha eu lutei sozinha e pensei comigo eu vou conseguir um dia ele vai descer aquela rampa e eu vou subir quando foi no último dia de trabalho dele eu vim para parabenizar ele pela coragem e eu vi gente ele descendo e primeiro de janeiro de 2020 fui eu que subi e eu olhei o mundo de cima e eu tinha jurado para mim mesmo que eu era capaz e que eu ia ganhar em primeiro lugar e que eu ia sentar na mesa e ia ver todo mundo de cima e assim foi feito mulher nasceu para ver o mundo de cima não é de baixo e o homem adora colocar a gente para ver o mundo de baixo não mulher tem que nascer tem que viver tem que conquistar para ver o mundo de cima é para isso que nós nascemos para fazer a diferença e a senhora faz diferença e eu queria agradecer essa casa de leis porque quando eu cheguei aqui eu fui muito bem tratada e sou eu pensei que eu ia sofrer problemas aqui mas não foi aqui que eu sofri os vereadores daqui esses homens dessa casa são os gentlemas eu me sinto em casa eu sou muito feliz aqui graças a Deus nunca passei por nada disso e eu acredito que nem vou passar porque os homens daqui valorizam as mulheres que tem aqui nesse plenário e tomara Deus que aqueles homens porque a senhora é a única mulher né que aqueles homens que estão lá vereadores eles possam ter a consciência de respeitar a sua história respeitar o seu trabalho o seu mandato mas antes de tudo a sua pessoa e eu queria fazer uma homenagem para ela eu fiz né você pode colocar o vídeo isso aí vereadora Camila dá uma olhadinha o que a gente fez não foi só eu tá foi toda a câmara municipal de Goiânia que fez de coração para te dar todo o apoio desse mundo mulher é forte nunca duvide disso sempre pode colocar aí gente os contratempos e as falhas da vida podem torná-la melhor sim não está parecendo não você escolhe se vai sofrer por causa disso ou ser forte os contratempos e as falhas da vida podem torná-la melhor sim você escolhe se vai perder por causa disso ou aprender com isso você escolhe se vai sofrer por causa disso ou ser forte por causa disso a questão é o que você escolhe você tem o poder não importa o que tem acontecido com você ou o que acontecerá com você no futuro ninguém pode tirar a liberdade da sua mente você tem o poder você escolhe se você vai perder por causa disso ou aprender com isso escolha aprender você escolhe se vai sofrer por causa disso ou ser forte por causa disso escolha ser forte para você com carinho você não está sozinha agora a escolha é sua escolha ser forte escolha concluiu excelência sim bom como prova de que esse poder ele respeita não só as mulheres aos homens as crianças aos idosos todas as pessoas e também como uma forma de respeito a população de Aparecida de Goiânia é o poder legislativo de Aparecida de Goiânia eu vou colocar em apreciação cinco minutos para que a vereadora Camila Rosa possa fazer uso da tribuna também está em votação os senhores vereadores que foram favoráveis para a manhã como estão contra esse manifesto aprovado cinco minutos para que a senhora possa fazer a sua manifestação na tribuna vereadora seja muito bem-vinda viu muito bom dia a todos é um prazer estar aqui nessa casa hoje essa manhã falando com vocês sobre sobre o convite da amiga vereadora Lucila do Recanto Lucila que tanto tem manifestado apoio esses dias assim também como outras vereadores Lizava Sabrina enfim foram muitas vereadoras deputadas senadoras amigas mulheres homens também eu fico feliz de hoje estar aqui sendo acolhida por vocês o Sila em belas palavras disse aqui sobre a luta das mulheres infelizmente todos os dias nós temos que provar que somos capazes que somos fortes que damos conta do recado e que não podemos chorar muitas pessoas até criticaram por eu ter chorado naquele momento de humilhação naquele momento que eu vivi que todos vocês acredito que puderam ter acesso porque foi um vídeo que viralizou em redes sociais e muitas manchetes nacional e internacional então algo repudiante mesmo hoje nós não podemos mais permitir que violências como essa violências agressões verbais possam acontecer principalmente numa casa de leis principalmente num parlamento onde aqui como vereadora mesmo colocou que respeita muito a vereadora Gabriela enquanto pessoa que disse não concordar muitas vezes com suas ideias mas a respeita e isso é salutar na política esse espaço é pra isso as pessoas quando depositam em nós vereadores os seus votos elas esperam que nesses espaços a gente realmente façamos debates que são concernentes a mudar a qualidade de vida daquelas pessoas que nos confiaram os seus votos independente do vereador que luta por uma causa por uma classe por uma região ela espera que nesses espaços nós possamos fazer o melhor pra vida delas da família delas e esse é o nosso papel então foi um momento difícil mas que passou e outro dia eu ouvi uma frase é certinho vereador Anselmo na vida o que não mata fortalece e hoje é assim que eu me sinto mais uma vez mais fortalecida no apoio de todas aquelas pessoas que se levantaram em emoção de apoio em me apoiar eu me senti fortalecida e hoje aqui eu estou me sentindo acolhida por vocês e eu quero publicamente aqui deixar os meus agradecimentos já que na minha casa lá em Aparecida na minha casa de leis eu não tive esse privilégio esse espaço mas eu quero aqui na Câmara da Capital deixar registrado o meu apoio e também os meus agradecimentos a todas aquelas pessoas que se levantaram em apoio a mim do mundo inteiro e dizer que ser político e ser política não é fácil mas nós somos mulheres e mulheres não desistem fácil porque a gente acredita que nós estamos aqui realmente é para fazer diferença nós não queremos ser melhor que ninguém nós queremos ser igual e lado a lado caminhar com os nossos agentes políticos mostrando para a população que nos confia o seu voto que nós juntos somos melhores e capazes de sim promover a mudança aquela mudança que as pessoas realmente querem que impacte na vida delas muito obrigado mais uma vez vereadora lucila vereadoras aqui dessa casa ava gabriela sabrina em nome de vocês cumprimentar e agradecer todos os outros vereadores pela acolhida muito obrigado contem comigo contem com a parecida de goiânia juntos nós com certeza podemos fazer muito mais e chegar muito além muito obrigada questão então seu presidente pediria a senhora que possa permanecer mais um instante na tribuna vereador anselmo vereador joarez vereadora ava pela ordem vereadora camila rosa entendo que vossa excelência foi muito feliz são nos percalços da vida que você se renova que você se fortalece inclusive sai da zona de conforto vossa excelência acaba de sair do distrito jurisdicional legislativo de aparecida e veio parar na capital para defender uma bandeira da igualdade feminina do empoderamento feminino que tanto se cobra no século 21 eu sou do AB a maioria das conselheiras hoje femininas na direção da OAB supera das outras gestões então veja que vossa excelência conseguiu extravasar a parecida de Goiânia que é a nossa cidade irmã eu fico muito feliz de ver que essa casa aqui através das vereadoras femininas que aqui já foram citadas reconhece a extrema necessidade de tudo que se puder fazer salários iguais cargos horários iguais direitos iguais reconhecimento iguais mas colocar na frente de tudo isso só uma palavra respeito a condição feminina da mulher em qualquer esfera doméstica comercial industrial política religiosa da maneira que for o respeito tem que prevalecer e vossa excelência planta isso aqui agora vereadora ava santiago em seguida vereador joarez lopes bom dia presidente decano bom dia minha amiga vereadora camila quero cumprimentar a vereadora lucila por essa brilhante iniciativa compartilhar presidente uma história interessante eu conheci a camila através de uma ligação dela para mim falando sobre a vereadora lucila quando a vereadora lucila foi alvo de ataques e de ameaças por parte daquele troglodita imundo lá do outro poder a vereadora camila me ligou para saber como poderia se solidarizar a vereadora lucila e a partir de então nós nos tornamos amigas isso mostra que a discussão que a vereadora estava fazendo na tribuna do parlamento aparecidense quando foi alvo de violência política de gênero não era como aquele presidente insinuou para aparecer não era para montar um circo na verdade ali ela estava manifestando uma causa de toda sua vida que ela fazia inclusive longe dos holofotes numa ligação para uma colega de outro parlamento sem ninguém saber isso nunca foi noticiado eu estou falando pela primeira vez disso aqui então é muito comum que homens ensimesmados como diz a Hannah Arendt usem esse tipo de expediente Camila para nos desacreditar dizer que nós estamos fazendo para chamar atenção que é um circo que nós estamos armando que é mimimi que é exagero porque a gente quer se fazer de vítima quando eles fazem isso eles estão insultando toda uma caminhada que eles desconhecem porque não lhes interessa porque não lhes toca porque não lhes diz respeito é por isso Camila que a sua vinda a esse parlamento é tão significativa hoje nós somos cinco vereadoras aqui nessa legislatura Clécio presidente a Camila é a quinta vereadora da história de Aparecida da história do município do segundo maior município do estado de Goiás a quinta mulher eleita mostra pra nós o quanto Aparecida está tão perto de nós e tão distante de um processo de igualdade então Camila saiba que o que aconteceu com você atingiu de certa forma todas nós vereadora Lucila não mentiu jamais eu fui alvo disso aqui na casa já tive debates acalorados com o presidente com o vice-presidente com o secretário nunca nenhum deles cortou o meu direito de fala e isso é o que a gente espera isso não é pra ser celebrado enquanto um gesto de generosidade deles mas enquanto um gesto democrata que é o que a gente espera e saiba que assim como eu te falei no telefone eu quero deixar registrado nos anais dessa casa nós iremos ao seu lado até o fim com essa denúncia a senhora foi vítima de um crime crime de violência política de gênero lei sancionada lei aprovada no senado federal e sancionada e nós iremos até o fim para que esse crime seja punido e para que o criminoso que praticou violência política de gênero contra você Camila seja penalizado e responsabilizado porque é muito simples eu já devolvo a palavra para você é muito simples dizerem que mulheres não se interessam por política que a gente nunca quer saber mas na hora da disputa as nossas campanhas são as que ganham menos dinheiro e quando uma de nós consegue desbravar e abrir um espaço no meio dessa selva passa por isso que você passou então nós estaremos ao seu lado e fique o recado para o presidente da câmara de aparecida você não tem ideia da quantidade de mulheres no Brasil e no mundo que você mobilizou o seu gesto se virou contra você porque a partir do momento em que você silenciou o microfone da vereadora Camila Rosa milhares e milhares de mulheres ligaram o megafone para dizer que nós não aceitaremos o nosso silenciamento e a vinda da Camila que hoje simboliza isso Obrigado vereadora vereador Juarez Lopes pela ordem seguido o vereador Bocão o vereador William e o vereador Bocão e o vereador Quitão Doutora Camila seja bem vinda a essa casa eu quero te parabenizar outro dia eu acho que eu falava com a Lucila mesmo e vejo que as mulheres daqui agiram rápido parabéns pela atitude quero dizer para você que eu sei que a parecida de Goiânia no parlamento deve ter homens também que defendem essa causa o direito a liberdade a igualdade a democracia a relação honesta e correta entre os parlamentares mas nesse momento quem dirige a casa cometeu um erro um erro e um crime talvez no calor do momento eu não quero encontrar justificativa é um crime por isso é que existe cotas em algumas situações principalmente com as mulheres por quê? porque situações como essa acontece a todo momento no mundo inteiro não é só com você e eu quero te te elevar um pouco para cima dizendo para você que as minorias só conseguiram vitórias conquistas e avanços a custo de atos de violência os negros as mulheres as minorias precisou que milhares que centenas de mulheres fossem queimadas dentro de uma fábrica para elas conseguirem direitos você hoje é expressão do sofrimento do desrespeito que as mulheres sofrem do dia a dia dentro da política da vida doméstica do lar do trabalho no mundo do trabalho você é uma trabalhadora do mundo da política você de uma certa forma foi violentada e desrespeitada mas eu quero dizer para você é para dar um passo à frente porque Goiás é muito ruralista é muito machista você neste momento pode ser o símbolo para muitas outras casas parlamentares estar discutindo o tema não se furtem aí em outros lugares a Ava está aí tem uma articulação boa no estado a Lucila a Gabri então viu Gabriela então que você se articule leve essa menina em outros lugares é importante porque muitas das vezes o homem faz até sem perceber o ato de violência que ele está fazendo sem perceber porque nós fomos criados de uma forma tão machista que às vezes cometemos erros e aqui nós temos que nos corrigir todo dia para não acontecer isso mas você pode ser esse exemplo então digo para você suas lágrimas não é de fraqueza suas lágrimas é de indignação de tristeza de saber que não há compreensão de igualdade então força determinação erga a cabeça seja esse modelo para nosso estado para que não aconteça com outras mulheres e outras cidades ainda menor do que a parecida de Goiânia um abraço boa sorte vereador William Veloso pela ordem em seguida vereador Anderson Bocal vereadora eu me solidarizo com tudo que está acontecendo com a senhora e ao mesmo tempo lhe parabenizo pela sua atitude pela sua atitude firme e acima de tudo trazer esse esse momento de adversidade para discussão de um tema que eu vim para para essa casa aqui representando um segmento da pessoa com deficiência que sofre também até hoje por incrível que pareça discriminação e preconceito então são em momentos de adversidade que já já me aconteceram que me deram força para para estar aqui para estar representando esse segmento também junto ao AB junto aos conselhos e eu venho de uma eu tenho uma casa onde sou eu mais a minha esposa minha filha e uma cachorrinha então o sexo feminino manda e prova o tempo todo o protagonismo das mesmas então que não que não aceitam não admitem nenhum tipo de preconceito repito discriminação e muito menos serem consideradas sexo frágil eu a senhora na fala da senhora a senhora citou aqui que em determinado momento a senhora não teve o privilégio de expressar sua fala não é privilégio vereadora é direito está na lei e acima de tudo tem que estar no coração e nas atitudes do sexo oposto que é o sexo masculino então eu quero parabenizá-la repito mais uma vez pela atitude e e dizer que são atitudes como a da senhora que vão transformando a nossa sociedade numa sociedade melhor mais justa igualitária para todos então tenha em mim um admirador não a conhecia e também um parceiro para qualquer demanda que for necessária estamos à disposição aqui é neste momento eu diria para a senhora que foi um prazer conhecê-la e ver e parabenizar aí pela sua performance a senhora fala muito bem expressa muito bem e e é dessa forma que a senhora iguais aos nossos pares vereadoras que aqui tão bem representa a essa casa e e também as mulheres que eu parabenizo aí pela sua performance e é seguir na luta seguir na luta não aceitando esse tipo de comportamento aí muito pelo contrário pedindo a punição necessária para que pessoas não possam não continuem cometendo esse tipo de de ato preconceituoso felicidades para a senhora e conte conosco vereador Anderson Bocão vereador Mauro Rubem em seguida vereador Bocão e vereadora Gabriela Rodarte muito obrigado presidente Clécio antes de cumprimentar a vereadora Camila Rosa eu quero parabenizar a sua conduta presidente mais uma vez o senhor me orgulha de ter votado em vossa excelência quando dá oportunidade para a vereadora Camila Rosa estar aqui usando da nossa tribuna para poder falar dessa situação constrangedora que ela passou parabéns obrigado viu vereador Clécio e vereadora Camila eu sou vereador Anderson Salles Bocão bom dia seja muito bem vindo a essa casa é um prazer recebê-la eu sou filho de uma mãe solo e tive eu passo um filme aqui na minha cabeça que minha mãe ela teve que assumir o papel de ser mãe e de ser pai o pai que eu tive eu e meus dois irmãos foi o pai que usou saia ou seja a dona Eliette a guerreira a minha referência e dizer a você com o exemplo que a minha mãe passa para nós até hoje é que o fruto da minha mãe não se calar que tentaram seciar a voz da minha mãe tentaram parar a minha mãe de lutar para poder cuidar dos seus filhos de avançar de conquistar os espaços que ela conquistou e ela não desistiu porque se ela tivesse desistido não teria um filho vereador por Goiânia com dois mandatos se ela tivesse desistido não teria referência aqui nesse momento para poder te encorajar minha guerreira você não vai desistir você representa sim as mulheres guerreiras da cidade aparecida de Goiânia e do Brasil vocês tem voz e vez tanto é que o nosso presidente que em exercício e vice-presidente da casa que eu tenho orgulho de ter votado três vezes para estar nesse cargo abre esse espaço para que você possa se expressar diferentemente do que aconteceu com vossa excelência no trabalho defendendo a população defendendo seu espaço que é a questão das cotas mas aqui você tem voz e vez e tem respeito e nos colocamos aqui de forma solidária ao teu lado para que possamos juntos vencer todo tipo de preconceito todo tipo de machismo essas coisas que vem tentar frear sua voz e a sua luta parabéns pela atitude de não se agachar parabéns pela atitude de se mobilizar aqui e nessa casa nós temos cinco vereadoras vereador Clécio cinco guerreiras cinco defensoras que tiveram a alegria e a felicidade de trazer você até aqui para junto com você unir forças e vencer todo e qualquer tipo de preconceito parabéns é um prazer imenso conhecê-la e continue essa luta siga o exemplo da minha mãe não parou não calou mesmo quando queria calar a voz dela ela falava gritava e venceu e hoje eu tenho orgulho de dizer isso para você nessa casa está lá em casa minha mãe talvez esteja me ouvindo falar isso mãe a senhora não tem calado só fez um vereador que tem dois mandatos na cidade de Goiânia e que defende que aprendeu com a senhora que as pessoas precisam de respeito que as pessoas precisam de qualidade de vida que as pessoas precisam ser valorizadas e aqui nós estamos pelo povo parabéns seja muito bem-vindo a essa casa tá obrigado presidente mais uma vez é a do Mauro Rubem pela ordem senhor presidente eu não poderia deixar também de pronunciar nesse momento presidente Policarpo por favor a esquerda sempre é bom chega um pouquinho para a esquerda e isso nos ajuda muito obrigado presidente mas eu não gostaria não poderia deixar de pronunciar nessa bela importante iniciativa da vereadora Lucila do Recanto vereadora isso é importante trazer a nossa vereadora Camila Rosa aqui na Câmara Municipal não vou repetir o que falei agora há pouco mas reiterar que essa questão da violência contra as mulheres é um problema nosso dos homens são os homens que são violentos agressivos né que acham que as mulheres podem ser tratadas como são se os problemas são dos homens então somos nós homens que temos que ter uma atitude e aí senhor presidente como a maioria aqui nessa casa são homens apesar eu tenho certeza que essa casa não coaduna com atitudes de violência contra as mulheres não coaduna com nenhum tipo de discriminação ou preconceito eu quero propor senhor presidente que nós aprovemos aqui de forma coletiva de iniciativa de todos os 35 vereadores e vereadoras uma moção de repúdio ao fato ocorrido que essa é uma atitude do parlamento o parlamento tem que inclusive se pronunciar e seguir o que a constituição determina a constituição brasileira é clara é clara não existe autorização para o fato de alguém estar morando com alguém casou com alguém espancar agredir ter agressões de toda a natureza e muito menos o outro homem que está no mesmo nível de vereador aliás o presidente da câmara de vereador de aparecida me decepciona eu tinha uma imagem melhor dele mas é preciso a gente não ter tolerância com essa situação e aí eu quero propor seu presidente vossa excelência com todos nós o presidente Romário aqui está também todos nós organizarmos um requerimento assinado por toda essa casa dirigido não só a câmara de vereadores de aparecida mas demais poderes porque nós precisamos fazer com que a rede de proteção e combate a violência contra as mulheres seja fortalecida e o papel principal é nosso é isso presidente vereadora Camila Rosa seja sempre bem-vinda a essa casa conte com o nosso posicionamento nosso apoio e toda e qualquer ato de violência e agressão contra as mulheres e também em outras circunstâncias terá posicionamento firme dessa casa e aproveito para convidar os nobres colegas vereadores e também é claro as vereadoras mas sobretudo os vereadores do coletivo de homens pelo fim da violência contra a mulher que criamos no dia 6 de dezembro do ano passado para justamente fazer força junto com o movimento feminista com as mulheres que exigem dignidade e respeito e há muito tempo vem tratando essa pauta muito obrigado seja bem-vinda minhas considerações a esse ato brutal agressivo covarde selvagem que foi feito lá na Câmara de Vereadores de Aparecida contra o seu posicionamento muito obrigado vereadora Gabriela Rodarte está ocupada pela ordem em seguida é vossa excelência vereador Ronilson seguindo a ordem só isso era o vereador Quitão antes do Ronilson será o Quitão vereadora Gabriela seguida Quitão e Ronilson desculpa aí vereador é muitos obrigada seja muito bem-vinda a essa som para a vereadora obrigado seja muito bem-vinda a essa casa de leis Camila parabéns por ter coragem de vir aqui defender a sua pauta que você acredita hoje e ser mulher dentro da política é complicado porque nós somos minoria tem pessoas que acreditam que é questão de biologia vocação etc mas nós temos que acreditar no potencial na nossa vocação e servir fazer um serviço a Deus eu particularmente o preconceito vem de todos os lados de homens principalmente mulheres é muito mais ideológico do que questão de sexo e gênero mas que Deus te abençoe fortaleça dê graça e que você possa ser lembrada pela sua virtude graça inteligência atitude e combatente que todas as virtudes cheguem antes do que de ser mulher ou ser homem porque isso que vale diante de Deus então parabéns continue contem com essa casa aqui para defender tudo que vai melhorar a sociedade aparecida e Deus te abençoe tá bom? Muito obrigada vereador Lucas Quitão pela hora em seguida vereador Ronilson Reis bom dia senhor presidente obrigado em seu nome eu cumprimento todos os colegas a imprensa os servidores da casa todos que nos assistem e desejo as boas-vindas a minha colega Camila Rosa uma vereadora atuante aguerrida honesta e que representa muito bem o seu segmento que valoriza muitas pessoas e que traz inovação aparecida cada dia e melhora a qualidade de vida principalmente dos mais humildes com seu projeto inovador de feiras urbanas né Camila eu tive o prazer de conhecer já há algum tempo acompanha sua trajetória e por isso eu tenho a obrigação de solidarizar com você com o fato ocorrido e sobretudo com todas as mulheres brasileiras principalmente aquelas que são destemidas e enfrentam o sistema para buscar o seu espaço né para colocar em prática as melhores que acredita e eu tenho também convicção de que as mulheres são até mais cuidadosas nos atos públicos e por isso serão né e são sempre bem-vindas não só nos parlamentos né mas no executivo no judiciário acho que na administração pública de modo geral eu queria somente te dar essa nossa palavra de apoio e dizer que do limão você vai fazer uma limonada e vai crescer ainda mais com os seus sonhos e as suas missões contem comigo e boa sorte fiquem com Deus obrigado senhor presidente obrigado vossa excelência vereador Ronilson Reis pela ordem senhor presidente bom dia bom dia aos novos colegas quero cumprimentar aqui a nossa vereadora de Aparecido de Goiânia vereadora Camila seja bem-vindo a esta casa seu presidente nós sabemos presidente Clécio que é de praxe ter inserção maior ainda das mulheres na política brasileira na política municipal nós sabemos que o Brasil em si tem aumentado cada dia ainda que não seja com uma certa rapidez vereadora Lucila mas as mulheres tem tido seu espaço dentro da política brasileira e eu sou um defensor número um seu presidente que as mulheres tomem os seus espaços dentro da política brasileira dentro da política municipal vereadora Lucila agora eu não posso chegar aqui seu presidente e fazer um juízo de valor do presidente André Fortaleza presidente da Câmara Municipal de Aparecida e fazer um juízo de valor sem ouvi-lo é muito fácil você fazer um juízo de valor pelas divulgações que a mídia passa nós sabemos que a mídia é sensacionalista gosta de ficar jogando os pares um contra o outro então vereador Mauro Rubens o senhor sugeriu de fazer uma moção de repúdio eu combato este tipo de precipitação vereador Mauro Rubens até porque nós não sabemos realmente o teor dessas discussões calorosas que tem dentro do parlamento eu não posso pegar a querer usar este parlamento e fazer uma moção de repúdio contra o outro colega vereador André Fortaleza presidente da Câmara seria injusto então vamos abrir espaço para eu ouvir ele aqui na tribuna até porque esta casa é uma casa de lei aqui não é lugar de julgamento de personalidade de ninguém senhor presidente aqui não é lugar de emitir juízo de valor contra seu ninguém agora eu tenho certeza que o André Fortaleza é totalmente favorável da mulher na política eu não acredito com a qualidade que tem aquele parlamentar ele ser desfavorável das mulheres na política até então eu sei que ali na Câmara de Aparecida ele nomeou ali quatro mulheres para fazer parte da presidência então como que ele é contra mulheres como ele é contra as mulheres na política se ele nomeia mulheres dentro do gabinete dele e na própria presidência então assim nós temos que pautar por coisas mais importantes temos que acabar esse mimimi dentro dos parlamentos um colega contra o outro isso só é prejudicial a população que é prejudicada e temos que entender que sim mais mulheres na política menos mimimi menos desgaste tem pautas mais importantes para ser tratada então não dá uma casa dessa fazer uma moção de repúgio contra um vereador sem ter ouvido o senhor tem certeza o senhor tem certeza que o senhor não ouviu ele vereador Mauro Rubi então é é desnecessário esse tipo de comportamento nós temos que ser justo seu presidente senso de justiça não é sair apedrejando e omitindo juízo de valor contra um colega que tem um trabalho de excelência ali em Aparecida de Goiânia conheço de perto o André Fortaleza é um gentleman é uma pessoa que tem trabalhado pelo município de Aparecida de Goiânia e tem o meu respeito como também a vereadora Camila tem o meu respeito agora usar esta casa para fazer moção de repúgio contra outro colega no município é um exagero isso chama-se até um tanto esdruxo por parte do colega vereador Mauro Rubi muito obrigado senhor presidente vereador Marlon pela ordem vereadora Camila eu quero ser solidário a situação que você passou eu ia falar agora para a vereadora Camila mas eu quero falar para o vereador Ronilson vereador Ronilson vereador Ronilson queria usar a palavra ao senhor e dizer que realmente a gente não deve fazer julgamento de valores porém operadora Camila a estupidez humana a pessoa que age de uma forma covarde a gente não tem que olhar o outro lado a pessoa que é covarde estúpida a gente não deve normalizar nenhum tipo de ação contra uma mulher deve ser normalizado a gente não tem que olhar o lado de ninguém apenas o lado da pessoa que é vítima então fique a minha solidariedade a você espero que você consiga desenvolver um bom trabalho e saiba que nessa casa de leis você sempre vai ter voz senhor presidente senhor presidente santana gomes pela ordem cumprimentar vereadora primeiro primeira vez que eu estou a ver já vi essa polêmica e a polêmica não é meu objetivo mas eu sou totalmente democrata a beleza da democracia é a força da expressão das pessoas nós de uma maneira geral temos que repudiar de qualquer maneira qualquer ato antidemocrático na minha concepção nós lutamos aqui vejo que as minorias sofrem muito mas isso vai passar é muito ruim até e nós temos que torcer para que um dia nós evitamos essa palavra de minoria a sociedade tem que entender isso nós lutamos aqui vossa excelência você deve estar aqui não é estou feliz por ser minoria por ser mulher não nós estamos discutindo um outro processo eu acho que essa atitude eu acho que acredito eu acompanhei aí pela mídia eu não estou aqui para julgar uma coisa que eu vou julgar sempre é atitude antidemocráticas essa aqui independente e vossa excelência quando veio aqui vossa excelência primeira atitude vossa excelência foi a atitude antidemocrática independente de ser mulher infelizmente o que eu percebi foi a atitude antidemocrática que independente de ser mulher infelizmente as pessoas entendem que por ser mulher tem que ser massacrada isso é cultural mas vamos trabalhar o país é grande o sentimento esse trabalho que a senhora está fazendo é um trabalho bonito de ser conscientizar as pessoas que isso é pequeno essa discussão eu tenho certeza que a senhora pensa também que nós vamos chegar um dia que não vai precisar falar mais de minorias o respeito de igualdade entre as pessoas entre o ser humano de coração para coração aqui eu não estou aqui discutindo se é acho acho que o processo antidemocrático em qualquer situação ele está sempre atrasado em qualquer situação mas respeito acho que a senhora tem um aqui é uma casa política e através da política que há transformação só está fazendo o movimento correto tem aqui total apoio porque vejo que a senhora não veio aqui para denegrir ou falar só veio aqui mostrar uma ação que aconteceu qual o problema acho que as pessoas têm que repensar e evitar esse tipo de atitude no país nós temos século 21 nós não podemos passar por isso mais parabéns e essa é a luta se a senhora não tivesse essa coragem amanhã outros podem ser marginalizados pode ser eu eu sou negro o país nós sabemos a senhora acha que eu não sei eu sei nós vivemos num país racista que as minorias sofrem mas eu não vou ficar divulgando isso porque já passei por várias situações como essa mas de qualquer maneira quero parabenizar pela coragem porque não é fácil ter coragem para se expor principalmente a senhora como mulher como política se expor eu tenho certeza absoluta que a senhora não está tirando proveito político e também seria desnecessário nós somos maior que isso nós como cidadão como ser humano nós temos que lutar para que amanhã nós não podemos utilizar mais a palavra minoria somos todos iguais brancos pretos mulheres homens todos iguais inclusive perante o nosso senhor nós somos todos iguais mas só na igreja podia ser na sociedade parabéns que Deus ilumine a caminhada da senhora conte conosco vereadora está presente também o presidente da casa o vereador Romário Policarpo em nome dele em meu nome em torno de todos os vereadores dizer para a senhora normalmente regimentalmente cada vereador tem direito a um minuto em questões de ordem vossa excelência viu que nós deixamos o vereador que falou até quatro minutos se manifestando da forma que gostaria então a senhora leva desse poder o respeito a consideração e com certeza o reconhecimento que se vossa excelência é vereadora o povo assim decidiu e a senhora tem todo o nosso respeito portanto as suas considerações finais e um abraço a todos os vereadores de Aparecida e da população daquela cidade que é co-irmã de Goiânia pode fazer as suas considerações finais só para a vereadora Camila Rosa mais uma vez é agradecer a todos vocês pela acolhida pelo apoio pelas palavras aqui a gente viu que verdadeiramente é o parlamento cada um tem o seu ponto de vista e assim o que as pessoas esperam de nós vereadores realmente é isso mesmo vereadora Lucila e demais vereadores que nós tragamos para o parlamento pautas que ali colocadas cada um tem a a sua livre autonomia e autoridade naquele momento de falar de debater e de votar então as vezes o que eu penso não é o que o colega pensa mas a democracia existe para isso aí vai no direito o que foi escolhido pela maioria e assim eu só quero realmente agradecer a todos vocês e desejar para que nós realmente alcançamos possamos fazer o que a população realmente espera de nós que é trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população aquela que realmente merece o nosso respeito que é aquela que deposita em nós os seus votos de confiança mais uma vez meu muito obrigado criadora Lucila em seu nome agradecer todos os outros colegas obrigada pelo convite obrigada por toda a organização agradecer ao presidente pela condução e pelo pelo respeito e o que fica aqui de mensagem final é dizer para todos aqui que nos acompanham que nós mais uma vez eu vou dizer não queremos nós mulheres não queremos ser melhor que ninguém nós nos colocamos à disposição para estar ali ao lado dos parlamentares para sim contribuir com aquilo que nós entendemos que é melhor para a nossa população respeito paz e civilidade só isso nós precisamos para trabalhar em paz muito obrigada mesmo de coração Deus abençoe a todos vereadora Camila primeiro um prazer tê-la na nossa casa seja muito bem-vinda a senhora tem o apoio a solidariedade não só dos vereadores como também da casa em nome da casa pode ter certeza que a senhora terá o nosso apoio aquilo que foi proposto aqui pelos vereadores aqui de um ato formal da câmara municipal será feito não desista da sua luta continue sendo a guerreira que a senhora tem sido à frente ali na câmara de aparecida de Goiânia e saiba que a senhora naquele momento representou todas as mulheres não só de aparecida de Goiânia como do estado e como do Brasil continue com a cabeça erguida como a senhora tem continue exercendo seu mandato com firmeza como a senhora tem o feito e saiba que aquela agressão que a senhora sofreu todos nós sentimos ela junto da senhora e sofremos também a mesma dor pode ter certeza que a sua vitória nessa ação será a vitória de uma causa a vitória de uma cidade e a vitória de um estado porque nós não podemos mais admitir esse tipo de situação pode ter certeza que não é uma excepcionalidade infelizmente o que aconteceu com a senhora mas às vezes e aí a senhora ouve de alguém que sentada aqui a cadeira de presidente já sofreu por exemplo com racismo às vezes é necessário que essas coisas aconteçam com pessoas em posições como nós estamos para que a gente chame a sociedade na responsabilidade porque precisa haver mudança então a senhora é muito bem-vinda a essa casa muito obrigado pela sua presença aqui conte conosco continue sendo essa pessoa maravilhosa que a senhora é muito obrigado falta da ordem do dia estou preocupado projeto de lei ordinária autoria Leia Clébia ausente próximo presente Santana Gomes projeto de lei coro simples dispõe sobre a criação do projeto de musicalidade em Goiânia e de outras providências comissão de justiça e redação vereador Mauro Rubi pela aprovação Santana Gomes em discussão vereador Santana Gomes para discutir som questão de ordem vereador seu presidente acho que vossa excelência viu aqui nosso posicionamento em relação ao processo democrático eu acho que na democracia nós temos que conversar com todos isso é importante e o presidente da câmara por sinal está com o Dengue eu sou tenho uma relação pessoal com ele liguei para ele agora falando da posse daqui uma casa democrática porque eu acho que a possibilidade dele vir talvez até se redimir nós queríamos até convidá-lo para que viesse aqui também porque a democracia é isso é você dar oportunidade de fala para todos eu acho que seria interessante eu queria já fazer um pedido e convidar o presidente André Fortaleza para que viesse aqui na minha concepção não é justificar dá uma explicação que eu tenho certeza que vai engrandecer inclusive a nossa nobre vereadora porque eu acho que se ele teve algum deslize ou teve alguma coisa vai falar para a sociedade o que ele pensa eu tenho certeza absoluta que nós políticos nós só temos que andar para frente e trazer coisas boas queria só fazer aqui o requerimento aqui da pode concluir convidar pedir aqui a autorização para convidar o nosso presidente da câmara de aparecida André Fortaleza para vir a esta casa já veio aqui convidado várias vezes porque não vim aqui para trazer a sua o seu posicionamento em relação a esse fato tá bom presidente a catar de plano requerimento de vossa excelência o presidente da câmara de aparecida será muito bem recebido aqui assim como eu tenho certeza que qualquer vereador de Goiânia que for até lá também será muito bem recebido vossa excelência já fica encarregada de fazer o convite muito bem em discussão o projeto do vereador Santana em discussão vai quer discutir vereador vereador Joãozinho Guimarães presidente oi questão de ordem oi não senhor presidente só quero dizer a toda essa casa que eu estou hoje tendo um dia muito feliz de participar do aniversário de sete anos de miletim mais velho João Vicente que eu amo muito gosto muito dele fica aqui João Vicente meu abraço do vovô que Deus te abençoe vovô te ama muito muito obrigado presidente parabéns ao neto do ilustre vereador Joãozinho Guimarães João Vicente que Deus dê muita saúde muita luz muita paz muita sabedoria em discussão encerrada a discussão em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado o projeto do vereador Santana próximo próximo projeto Ava Santiago institui o nome do município de Goiânia o programa empregue uma mãe cria certificado a quinta e mãe relator Mauro Marlon Teixeira pela aprovação na comissão de educação e cultura projeto está em discussão projeto está em votação favorável os presidentes como estão contrários se manifestam aprovado projeto seguinte próximo projeto Rafael da Saúde presente declaração de voto vereadora Ava presidente colegas hoje eu estou com a camiseta empregue uma mãe que é desse projeto que o parlamento acabou de aprovar e que foi a minha principal proposta de campanha eu quero primeiramente agradecer a cada parlamentar por fortalecer essa bandeira dizer que nós mães trabalhadoras fomos as mulheres que mais perderam emprego durante a pandemia e foram nós durante o processo de reaquecimento econômico somos as menos recontratadas por causa dos filhos pequenos a ideia desse projeto é que Goiânia se torne uma cidade mais justa para que mães possam trabalhar sustentar suas crias ter dinheiro no bolso porque é isso que empodera mulheres de verdade então quero agradecer imensamente aos pares e já deixar registrado o meu apelo ao prefeito Rogério Cruz que ele sancione o projeto empregue uma mãe para que mulheres se sintam acolhidas amparadas no mundo do trabalho na cidade de Goiânia obrigada presidente beijo projeto projeto seguinte orador próximo projeto novamente Ava Santiago institui no município de Goiânia a campanha da ONU o dia da laranja 25 de cada mês que visa o combate à violência contra mulheres e meninas comissão de educação Jefferson Abel pela aprovação projeto está em discussão projeto está em votação favorável comissão contrário se manifesta aprovado próximo projeto Gabriel Alrodaste estabelece a frente parlamentar em defesa da criança e da vida projeto relator Ilha Veloso comissão de justiça e redação pela aprovação projeto está em discussão projeto está em discussão projeto está em votação favorável primeiro comissão contrário se manifesta aprovado próximo vereador Tiago retornou ao plenário chegou Tiago Guiotti leitura do projeto institui no calendário oficial do município de Goiânia a semana de conscientização sobre o lixo eletrônico Mauro Rubem relatou comissão de educação pela aprovação projeto está em discussão vereador Tiago Guiotti para discutir a matéria senhor presidente bom dia obrigado por colocar o projeto um projeto de suma importância presidente haja vista que Goiânia está muito atrasada em alguns pontos em discussão com o presidente da AMA Luan nós apresentamos esse projeto para poder trazer um benefício real ao meio ambiente à cidade de Goiânia então agradeço aos pares que votaram aqui de maneira unânime esse projeto que visa proteger o meio ambiente e a conscientização na nossa capital obrigado presidente o projeto está em discussão o projeto está em votação favoráveis para os governos como estão contrários se manifestem aprovado peço que faça leitura do bloco de requerimentos os requerimentos dos presentes questão de ordem antes disso vereador Santana no momento oportuno senhor presidente gostaria de utilizar os cinco minutos do meu partido autorizado cinco minutos do vereador Santana tempo de liderança do seu partido peço aí aos nobres que já estavam inscritos como eu sentei na mesa agora não vi que tinha outras inscrições mas darei os tempos de liderança de vossa excelência senhor presidente Romário Policarpo nós tivemos o desconforto vereador Clécio Alves vereador Clécio Alves nós tivemos vereador Clécio vereador Clécio nós tivemos o desprazer de perder na história do nosso estado do nosso município o maior líder político da história de Goiás que foi Iris Rezende eu acho que a história dele nós temos que reviver 24 horas porque o Iris foi sempre um grande exemplo de política e eu gostaria aqui vereador Clécio de contar com vossa excelência no apoio no apoio em relação a esse projeto que estamos apresentando em 83 o Iris governador fez um feito que foi comentar no mundo inteiro todo mundo falava como que alguém pode fazer mil casos em um dia e o governador à época foi pegou da enxada passou o dia inteiro na Vila Mutirão e ali foram feitos mil casos em um dia interessante agora com essa situação do prefeito nós fomos buscar a história da Vila Mutirão não tinha um dia específico para comemorar dia 16 de outubro que foi inauguração da Vila Mutirão então nós estamos aqui propondo o dia 16 de outubro o dia de aniversário da Vila Mutirão em homenagem ao Iris Rezende então eu estou aqui por isso que eu falei de Vossa Excelência porque Vossa Excelência foi sempre uma pessoa que representou muito bem o nosso ex-governador ex-prefeito ex-senador ex-ministro mas acima de tudo o maior político da nossa história então eu gostaria aqui de contar com os pares apresentamos aqui esta casa um projeto dia 16 de outubro como o dia de aniversário da Vila Mutirão gostaria de contar com o apoio de todos e tenho certeza absoluta que será mais uma homenagem entre todas que o nosso grande líder vai estar sempre na nossa história e principalmente nos moradores daquela região que tem o Iris como um verdadeiro patriota muito obrigado seu presidente pelo postura tenho certeza absoluta que Vossa Excelência também já vai assinar conosco o dia de aniversário da Vila Mutirão muito obrigado seu presidente muito obrigado vereador vereador Leandro Sena cinco minutos presidente Policarpo senhores vereadores vereadoras subi nessa tribuna para manifestar os dois temas importantes o primeiro de importância a gente sempre acompanha os acontecimentos não somente na cidade de Goiânia como também no Brasil algumas informações que é importante para que possamos ser sempre estar atentos e poder fazer nosso papel principalmente no combate a algumas questões que ela vem contra os direitos dos cidadãos os direitos dos direitos humanos e no podcast Flour aconteceu um fato do dia de ontem no qual o apresentador Monark ele foi muito infeliz nas suas palavras aonde ele incentivou vereador Santana a criação de um partido no país de nazista ele incentivou a criação de um partido nazista porque eu estou me referindo dessa forma presidente Policarpo e peço a vossa excelência uma carta de repúdio para que possamos combater esse tipo de incentivo até porque o partido nazista mundial é só lembrar recentemente que matou mais de 6 milhões de judeus pessoas da minoria e pessoas inocentes e no país brasileiro democrático como somos hoje a lei federal conforme o artigo da lei 7.716 de 1989 em que proíbe claramente a apologia ao nazismo e que é um crime com uma base na lei federal então dentro desse pronunciamento vereadora Rodarte você que é combativa nos direitos humanos possamos estar atentos veementemente e fazer uma propositura através da Câmara Municipal de Goiânia que essa apologia não possa continuar na criação de um partido nazista do nosso país então fica aqui meu pronunciamento no sentido de podermos combater essa situação que está agravando e que foi pronunciado no dia de ontem outra coisa importante quero aqui fazer um resumo pelo meu termo de partido de 5 minutos é o projeto de implementação de sistema biométrico uma vez que ontem aconteceu mais uma barbaridade na troca de bebês infelizmente essa situação no Hospital São Silvestre não foi uma única vez já aconteceu em outros momentos recorrentes e para poder contribuir com a cidade de Goiânia eu apresento nessa manhã um projeto de lei que muito vai contribuir para o reconhecimento biométrico dessas crianças recém-nascidas na cidade de Goiânia para modernizar a forma de identificação então eu apresento nessa manhã esse projeto de lei e quero aqui justificar em poucas palavras esta proposta vem modernizar o sistema de identificação pois como sistema biométrico será possível emitir as carteiras de identidade dos recém-nascidos relacionados à identificação civil do bebê e da mãe a partir de então será possível formar um arquivo de identificação civil especial a qual servirá como importante fator de prevenção na resolução de casos de subtração e troca de bebês nas maternidades podendo até auxiliar nos casos de abandono de recém-nascidos então fica aí a minha indignação com o parlamentar dessa casa de leis propondo essa modernização para que possamos contribuir e não ver mais casos recorrentes que já aconteciam anteriormente muito obrigado vereador Mauro Rubem vereador Mauro Rubem vereador Nesson Salles questão de ordem 5 minutos vereador Nesson Salles vereadora Gabriela Oi vereador repete para mim o número quantos mortos foram pelo nazismo quantos foram mortos pelo nazismo quantos morreram nazis repete sua pergunta vereadora Rodarte quantas pessoas o nazismo matou segundo alguns dados mais de 6 milhões de judeus 6 6 milhões de judeus vereadora Rodarte exatamente então todos os regimes genocidas devem ser combatidos de forma igual o comunismo para você ter uma ideia matou mais de 94 milhões de pessoas então que todos os regimes totalitários genocidas sejam tratados de forma igual porque o nazismo hoje é crime o comunismo não muito obrigada obrigado a você e vamos lutar contra essa apologia bom dia me desculpar me desculpar porque aqui é uma casa de debate de ideias e quando eu vi que você estava com o vídeo eu acho que eu errei e por aí não funcionam as coisas tem até uma admiração muito grande do senhor um vereador trabalhador e quando estivesse aqui nós ia falar juntos porque aqui ideias e discussões acontecem tá obrigado aí pela compreensão o que me traz aqui senhores vereadores é a questão das emendas impositivas eu não sei se o vereador Saino Vandir que é da legislatura passada apresentou emenda no governo do Iris Rezende em 2020 para ser atendidas em 2021 não sei se as suas foram atendidas vereador Saino Vandir foram aprovadas em plenário acatadas pelo passo e aí a Valéria Petersen que veio aqui conversou conosco trouxe uma equipe aqui da secretaria extraordinária para poder fazer essa questão foram aprovadas e nós da legislatura passada estamos sendo prejudicados pelo não cumprimento delas já tem o empenho do dinheiro já tem aprovação das mesmas e eu tenho umas emendas impositivas que são muito necessárias e importantes para o desenvolvimento da cidade de Goiânia e acredito que ao cumpri-las senhores vereadores o prefeito Rogério Cruz estará também dando um avanço na tecnologia e qualidade de vida da cidade de Goiânia e emenda impositiva o nome já diz o vereador Cleide Moraes sabe disso impositiva é de apontar e de impor aonde vai aplicar aquele recurso e lá na região leste nós temos alguns projetos que foram aprovados e importantes como reforma de quadra do setor ali do conjunto a pista de caminhada da Avenida Gameleiros que liga ali a entrada do bairro com a cidade de Senador Canedo e tantas outras importantes emendas que foram acatadas e aprovadas e foram refeitas o que me traz aqui é isso elas foram refeitas reanalisadas pela senhora Valera Perterson e eu aguardo como toda a comunidade da região leste de forma muito ansiosa o cumprimento da emenda impositiva que é necessária para o desenvolvimento da nossa cidade senhor presidente eu quando ganhei a eleição eu ganhei a eleição de forma na raça na coragem na garra presidente Romário eu lembro que quando eu ganhei a eleição você me ligou e falou assim como é que você conseguiu ganhar a eleição sem dinheiro a resposta é trabalho a resposta é compromisso com a população e aqui eu não quero dizer que eu sou um vereador de oposição ao governo não sou um vereador da base governista eu sou um vereador da base do povo porque a gente tem que entender que quem banca toda a estrutura de poder do município quem paga o salário do prefeito quem paga o salário dos secretariados de todos os servidores públicos da gestão quem paga o salário dos vereadores dessa cidade de Goiânia é a população goianiense são eles que mantêm a estrutura da guarda civil metropolitana uma instituição séria são eles que pagam toda a estrutura da governabilidade da cidade de Goiânia então quando eu me coloco aqui como vereador independente eu quero dizer vereadora Ava é que eu sou vereador da base dessa população que me trouxe pra cá o povo nos paga para poder estar aqui representando eles aí eu quero dizer que e bem pago nós recebemos bem aqui temos estrutura de trabalho então esse povo precisa desse compromisso e quando a Câmara se levanta e se mobiliza para poder corrigir o que foi feito no Código Tributário Municipal e isso tem que ser falado vereador Willian Veloso e isso tem que chegar nessa população que paga isso aqui aí eu vejo que a comunicação a nossa comunicação aqui da Câmara e a do PAS tem que se mobilizar e fazer investimento para mostrar o que de fato aconteceu mostrar a verdade nu e clara para que as pessoas entendam e possa questionar com números embasados em cálculos em contas para poder a gente debater com eles é uma prestação devolutiva do que eles fizeram conosco lá do Willian Veloso então o que eu digo aqui que eu jamais me comportarei como oposição do governo do município do Rogério Cruz pelo contrário matérias que for bom para aqueles que nos pagam que são os nossos patrões a matéria que inverte na vida dos patrões que mantém o poder do executivo e do município de Goiânia é para eles que eu quero ser base eu me coloco aqui vereadora Gabriela Rodarte como você sempre fala aqui nós pode concluir amigo vereadores independentes que temos que ser base do povo o povo não quer saber de oposição de base do povo o povo quer saber é do resultado do trabalho do vereador quando ele elege para ser seus representantes e aqui eu quero dizer ao prefeito Rogério Cruz que eu não serei oposição dele não faço oposição raivosa mas eu sou base e base da população que me trouxe para cá é para eles que eu vou trabalhar é para eles que eu vou governar aqui o meu mandato e agora para finalizar presidente Romário Policarpo eu quero olhar a cena deixa eu falar com o presidente presidente Romário Policarpo deixa eu ver o que eu ia falar fala com ele eu quero parabenizar a vossa excelência pela entrevista pode concluir que essa casa está querendo resolver as questões que aconteceu aí as distorções o erro se alguém errou o senhor falou uma coisa que marcou se na câmara alguém errar eu assumo o erro porque eu sou o presidente da casa o senhor disse isso então lá no passo é a mesma coisa quem errou tem que ser punido porque colocou uma situação constrangedora na vida dos goianenses e lá pode concluir lá nós temos que entender que essa entrevista tem que chegar na casa de todo o cidadão goianense agora eu quero falar pela excelência que eu me sinto orgulhoso ter votado em você das três vezes tanto é que o seu trabalho é bem feito que você já foi reconduzido para a cadeira de forma antecipada com 34 votos e ontem você mostrou o porquê que os 34 te deu esse mandato presidente de forma antecipada porque o senhor defende essa casa e o senhor está preparado para voos altos porque o senhor fez óbvio daquela entrevista e mostrou que está capacidade de sentar em qualquer cadeira desse município do estado e até mesmo do Brasil obrigado presidente muito obrigado vereador muito obrigado cinco minutos do partido do vereador Tchalo Guiotti senhor presidente Romário eu apresentei aqui no ano passado no dia 14 de setembro um projeto de lei que visa tornar obrigatório as maternidades do município de Goiânia a colocação de pulseiras com identificação eletrônica e dispositivo sonoro nos recém-nascidos em todas as maternidades da nossa capital é um absurdo senhor presidente o que tem acontecido e com frequência não só em Goiânia mas no Brasil a respeito da troca de bebês ou do roubo de bebês é impossível fazer com que a instituição os pais tenham tranquilidade com notícias recorrentes como esta quando você vai numa loja e o atendente esquece de tirar o tag ali no caixa você não consegue sair com a roupa de uma loja como é que você consegue sair com uma criança um recém-nascido dentro de uma maternidade senhor presidente então esse projeto foi apresentado no ano passado no dia 14 de setembro e esse projeto já está em tramitação na casa já foi aprovado em primeira votação e gostaria de pedir ao senhor presidente que pudesse dar celeridade a esse projeto de lei para que o poder executivo possa fazer o seu trabalho dentro das maternidades do município de Goiânia em relação ao poder público e também fazer com que isso se torne obrigatório nas maternidades e nas instituições privadas do nosso município muito obrigado presidente muito obrigado vereador vereador Marlon cinco minutos ou questão de ordem vereador questão de ordem boa tarde a todos vereadores vereadores dessa casa semana passada foi votado o plano diretor é sabido que eu votei contra e também votei a favor de todas as emendas da vereadora Ava do vereador Mauro Rubem porém não foi citado ao microfone por isso eu quero registrar que em ata a votação nossa consta e é muito importante para qualquer pessoa que tenha dúvida pode procurar no site da câmara que consta o nosso voto favorável a essas emendas um abraço fiquem com Deus não havendo mais não havendo mais coro suficiente para a deliberação dos projetos declaro a sessão encerrada e convoco outra para amanhã no horário regimental e aí não havendo mais